Bom pessoal, a gente tá com novas imagens da treta de Jenny e de Carlin, que gerou aquele empurra-purra, aquele lance muito doido, que tão pedindo expulsão, etc e tal. Antes da gente ver esse momento, vou pedir pra vocês ver o link da descrição aqui, tá? Ou no primeiro comentário fixado. Eu e o Rafa tá fazendo uma ação do iPhone 14 por apenas 80 centavos. iPhone 14 Pro Max, beleza? Então, dito isso, bora pro vídeo aqui. Você se concentra na sua cachaça, porque você não se concentra na sua cachaça. Você não se concentra na sua cachaça. Respeita eu. Você não sabe o teu limite de cachaça. Bate, 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 bate. Não, bate, foda-se. E aí, essa foi a confusão, entendeu? Então, se você quiser assistir de uma maneira mais completa, só lembrando, lá no canal React do Sena, saiu os vídeos de uma maneira mais completa, belezinha? Enfim, a gente não tinha visto esse momento, né? Dessa encarada, desse lance todo doido aí entre as duas, por causa do lance das câmeras. Agora a gente conseguiu a imagem em que pegou de uma maneira um pouco melhor. A gente já trouxe aqui um vídeo sobre essa mesma situação, mas agora tá de uma forma mais completa ali, né? Digamos assim, pra gente enxergar de fato o que aconteceu nesse momento, tá? O momento que estão falando sobre a expulsão ainda não é esse. É o lance do Black. Vocês percebem que no finalzinho desse vídeo, o Black vai lá no meio da situação. E ele meio que empurra, assim, a Jane. Não é que empurra, ele bota a mão, assim, pra proteger a Jane de fazer alguma coisa com a cara ali também, essa situação toda, pra evitar que passe do ponto, né? Aí ele entra pra separar. Só que aí a Jane, depois que eu tô falando que o Black agrediu ela, parece, enfim. Não sei direito, a gente vai acompanhar e trazer os vídeos aqui, beleza? Então é só deixar o likezão e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.